A ZOOM é plural, a ZOOM é digital, a ZOOM é plural, a ZOOM é digital. Oi gente, tudo bem com vocês? Ótimo sábado para todo mundo que nos acompanha. Vamos embora com tudo e relembrar os principais fatos dessa semana interminável aqui em Nova Friburgo. E a gente começa mostrando Operação Policial, adivinha onde, gente? No Terra Nova. Como eu falei no jornal de ontem, é muita gente boa lá, mas também rola uma bagunça, né? A PM está de olho, vamos ver. O trabalho dos agentes contou com a presença do 11º, 26º, 30º e 38º Batalhão da Polícia Militar. Além do apoio do Batalhão de Ações com os Cães, o BAC e da Polícia Civil. A ação de intensificação da Polícia Militar no bairro Terra Nova apreendeu mais de 500 unidades de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 470 pinos de cocaína, 65 unidades de maconha, 10 comprimidos de êxtase e 30 frascos de loló. O valor estimado pela apreensão gira em torno de 8 mil reais. De acordo com a Polícia Militar, ninguém foi preso. Somente esse mês foram apreendidos mais de 1.200 papelotes de cocaína pela Polícia Militar em Nova Friburgo. Quem souber de alguma prática ilícita, a Polícia Militar pede que a denúncia seja feita no 190. Voltamos com você, Fernando. O 90 é o garantido, todo mundo sabe de cor e salteado, e a denúncia é anônima. Beleza, gente? E essa semana a Azul também trouxe uma polêmica. O Centro de Turismo deveria ser um instrumento, um equipamento ideal e preparado para poder auxiliar aqueles que vêm aqui gastar dinheiro com a gente, prestigiar a nossa cidade, comprar com o nosso comércio, com o nosso serviço, com a nossa indústria. E o Centro de Turismo está com um tapume de obra. Há especulações que vai virar um posto do programa Segurança Presente do Governo do Estado, que é bom ter segurança presente. Mas, e o nosso Centro de Turismo, hein? A gente fez uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Sem placas indicando o que está sendo feito, apesar da lei exigir, o antigo Centro de Turismo de Nova Friburgo entrou recentemente em fase de reformas. A antiga sede de informações turísticas da cidade foi transferida da Praça Demerval Barbosa Moreira para a Praça do Suspiro em fevereiro desse ano. Mas, segundo observou os jornalistas de Irlã Guilã, mesmo antes da pandemia, o local já não operava mais conforme o propósito original, desde que foi criado na década de 60. Recentemente, o espaço servia como um sofisticado depósito em uma área privilegiada, funcionando como uma verdadeira extensão do almoxarifado da prefeitura, armazenando desde cestas básicas até peças de decoração variadas. Exatamente. O Centro de Turismo, eu nem preciso dizer, é um patrimônio histórico urbanístico da cidade. É uma marca de Nova Friburgo. Eu me lembro do Centro de Turismo, foi inaugurado na década de 60, no primeiro governo de Heródoto, Bento de Mello. Ele fez a revitalização da praça. Era a Praça D. João VI. Depois, quando o doutor de Merval morreu na década de 70, virou praça de Merval. Mas é um patrimônio que a gente não pode abrir mão dele, né? E em função disso, dessa importância, o Sérgio Madureira, que falecido, era produtor da Globo, ele tinha sempre uma grande vontade de homenagear o Edmo Zarif. E o Sérgio morreu, eu fui procurado por um vereador que queria dar um nome do Sérgio a algum lugar. Eu falei, meu amigo, olha só, o Sérgio, o nome dele não pode ser numa rua qualquer. Então, como não tem rua agora, nós não vamos trocar o nome do Alberto Brown. Vamos fazer o seguinte, você quer prestar uma homenagem a ele? Coloca o nome que ele sempre quis do Centro de Turismo do Edmo Zarif, que é um friburguense, né? Poxa, um dos friburguenses que representa até hoje, mesmo depois de falecido, representa o Nova Friburgo. E o vereador, na mesma hora e tal, fez a lei, foi sancionada em 2020, né? Você vê, já temos quatro anos aí, o atual governo teria a possibilidade de inaugurar essa placa aqui, que é uma coisa que dá mídia para o Friburgo. Nós precisamos reconhecer os nossos valores, os nossos talentos, as pessoas que passaram por Friburgo. O Edmo Zarif tinha um carinho pela cidade, que ele não deixava de falar em Nova Friburgo um dia, na Rádio Globo, quando ele tinha programa. Às vezes, eu lembro disso, davam notícia de uma outra cidade, ele dava um jeito de arrumar uma notícia para falar em Friburgo, na Rádio Globo. Então, um cara de valor, um cara que tem uma família importante em Nova Friburgo, ligada à colônia libanesa, e simplesmente menosprezaram isso. Então, aqui, com todo o respeito à polícia militar, né, que é importante o trabalho da polícia militar, a gente sabe que segurança presente está dando certo em várias cidades, mas, gente, vamos ter um pouco de sensibilidade, não é um local. Quer ver um local para colocar o segurança presente? Na antiga rodoviária, ao lado da prefeitura, que lá tem a junta do serviço militar, lá tem a defesa civil, lá tem a guarda municipal, está precisando de dar uma revitalizada naquele prédio, já seria um momento para fazer isso. Poxa, põe o segurança presente lá, vai estar no centro da cidade, da mesma forma, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho que aqui é uma falta de sensibilidade, o governo municipal está descumprindo duas leis aqui, duas leis, porque tem essa lei que você lembrou do nome do Édito dos Alices de 2020, tem uma outra lei, que é uma lei que impõe a obrigatoriedade de colocar QR codes. As antigas placas, né, hoje já estão modernizadas, com todas as informações de obra, e a gente não tem informação nenhuma aqui. O valor, o que está sendo feito, é uma obra pública, né, eles têm obrigação de fazer isso. Exatamente, é recurso público. Então, além da motivação da obra, prazo, quem está fazendo, por que está fazendo, e não essa história de mandar uma nota para a mídia depois, que a gente vai explicar posteriormente. É preciso entender que quando você é governo, você tem que dar satisfação ao povo. O presidente da CDL e do SimComércio de Nova Friburgo, Braulio Rezende, também se manifestou contrário à transformação do imóvel que abrigou durante anos o centro de turismo e em base para o programa segurança presente do governo do estado. Na opinião dele, a medida desvirtua o objetivo da construção, criada para servir de ponto de referência e atendimento a turistas, além de não se encaixar na concepção histórica e urbanística da Praça Dermerval Barbosa Moreira. O centro de turismo, com chafariz e bandeiras dos países colonizadores ao lado, foi pensado para prestar informação e acolhimento aos visitantes, dentro do planejamento de uma das principais praças da cidade. Torná-lo uma espécie de cabine policial muda por completo sua destinação. Se ele não se encontrava em boas condições, deveria passar por obras de reforma e de modernização, defende o presidente da CDL e do SimComércio. Apesar dos indícios de que o local passa por reformas para futuramente receber o projeto do governo do estado segurança presente, ao solicitarmos entrevistas com o secretário de turismo e de cultura com o objetivo de passarmos informações mais detalhadas sobre o que está sendo feito no local, recebemos a seguinte resposta. Eu acho o seguinte, transferir o centro de turismo para a Praça do Suspiro, ótimo. Não vejo problema não. Eu só vejo problema em tirar daqui. Sabe por quê? Friburgo, como cidade turística, ela teria que ter um centro de turismo em cada lugar, em cada bairro. Tinha que ter centro de turismo em Lumiar, em São Pedro, em Amparo. Olha o trabalho que Amparo está fazendo em Rio Grandino. A Rio Grandino precisa resgatar o turismo ferroviário. Nós temos uma estação lá antiga, da época do Império, o Imperador esteve lá visitando aquela obra. E Friburgo não valoriza isso, entendeu? Então, aqui pode continuar centro de turismo, mesmo que lá tenha. Não tem problema nenhum. Assim como em Olaria tem que ter também um centro de turismo, não é demais. Então, eu acho assim, volta com o centro de turismo para cá, com o nome de Edmo Zarif. Vamos fazer uma bonita homenagem merecida ao Edmo Zarif e fazer do centro de turismo uma referência. que ele realmente seja um centro de turismo a altura de Nova Friburgo, entendeu? E não mudar a essa altura do campeonato sem ouvir ninguém, não sei da cabeça de quem que surgiu isso, né? Sem consultar ninguém, sem consultar a população. Então, a gente só tem a lamentar, né? Aqui nós estamos falando da década de 60, nós estamos até com mais de 60 anos aqui, entendeu? Então, é preciso essas coisas, ter esse cuidado com a cidade, esse carinho, esse zelo. Eu volto a dizer, Nova Friburgo não é uma cidade qualquer. Nova Friburgo é uma cidade especial que precisa que algumas pessoas sejam consultadas, sejam ouvidas. Ah, por que essas pessoas têm que ser ouvidas? Eu vou falar por mim sem nenhuma vaidade. Eu tenho 40 anos de atuação em Nova Friburgo. Eu vi muita coisa que tem gente que hoje não se lembra. E esse referencial é importante. A gente não pode perder esse referencial histórico, esse referencial de memória, do passado. Costumo dizer assim, ah, o passado é coisa de museu. Não é. O passado é o referencial para o nosso futuro. Se nós não abraçarmos o passado, não vamos ter futuro, não tem jeito. Isso, a história, os historiadores confirmam isso, entendeu? Então, é por isso que a gente fica indignado quando vê uma situação dessa. Não é uma questão até partidária, é uma questão de amor à cidade, amor à Nova Friburgo. Porque não é possível quem realmente, de fato, ama em Nova Friburgo e vai concordar com uma coisa dessa. E respeito ao turista, né? Que chega aqui e já fica completamente perdido e desorientado. Sem um centro de referência como esse, aí que zerou o game de verdade. Vamos embora para o próximo bloco. A gente vai falar sobre um evento bacana que aconteceu essa semana aqui no Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. E tem muita coisa ainda de destaque do que aconteceu essa semana em Nova Friburgo. Fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmeni Engenharia. Venda Gêmeni Engenharia. As pessoas acham que são quatro anos se preparando. Mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe. Que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Time Stasso, para nós vocês são mais que ouro. São diamantes. Maricá está de braços abertos e sorriso estampado no rosto esperando você. Vem curtir a vida. Vem pra Maricá. Vem! Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Stan tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stan, gire a próxima chave. Essa semana, gente, rolou o encontro da mulher empreendedora e da cultura de Nova Friburgo com lideranças de várias partes do estado. Eu vou contar um negócio para vocês. É um programa, né? É um grupo de mulheres que realmente fazem muito, mas muito, muito pela nossa cidade e pelo estado do Rio de Janeiro. Vamos entender melhor essa história. Olha aí. No evento, todas as empreendedoras presentes aproveitaram um pouco do café enquanto fortaleciam o seu network. A presidente do CEMEC contou o quanto esse encontro é um marco significativo para toda mulher empreendedora. Esse encontro é um marco significativo para a gente enquanto liderança do CEMEC. É um momento de união, de fortalecimento de rede. É um momento de capacitação de outras lideranças do estado. É um momento de networking, de benchmark entre elas. Pois cada uma cuida da sua comunidade. E fazendo um benchmark, a gente consegue olhar um pouco para fora. aprender com outros exemplos, aprender com outras comunidades e utilizar esses exemplos positivos dentro de casa. Então, esse encontro foi criado justamente para a gente se fortalecer, se capacitar, elaborar as nossas capacidades de liderança. E, claro, unir, fazer networking entre essas lideranças do CEMEC de todos os estados. Estão aqui presentes nove CEMEC de nove municípios do estado do Rio de Janeiro. E, cada vez mais, a gente tem criado mais CEMEC no estado do Rio. E a gente quer transbordar fronteiras municipais, fronteiras da nossa comunidade, para fortalecer a nossa rede a nível estadual e a nível nacional. Na ocasião, o presidente da CIANF falou sobre a importância do encontro e destacou o protagonismo de Nova Friburgo dentro do associativismo. Destacar a escolha de Nova Friburgo para que pudesse sediar um encontro de tamanha importância. Isso mostra a força da associação comercial dentro do estado. Nova Friburgo tem se destacado pelo protagonismo do associativismo. Nós somos 1.400 entidades aqui e isso tem sido declarado pelo próprio presidente da federação, Robson Carneiro. O trabalho que nós temos feito, somos mais de 100 anos de trabalho aqui, de associativismo no estado e isso fomos premiados. Há uma, hoje, um crescente movimento dentro do estado, hoje em torno de nove CEMECs, em torno de um ano, liderado pela Josane Marchon e a coordenadora estadual e aqui em Nova Friburgo pela Fabiana Caioca, que preside. Então, trazer para cá esse movimento que começa a debater a necessidade das mulheres, não somente a imposição de mulheres empreendedoras, mas também de buscar a sua capacitação, o seu aperfeiçoamento e o seu treinamento através de núcleos. Isso é muito importante. E a associação, elas se sentem extremamente privilegiadas em poder abrigar esse movimento. A consultora do CEMEC-RJ ressaltou a importância do empoderamento e da independência da mulher. Ela falou também sobre a mudança que o Conselho, por meio desses eventos, proporciona para toda mulher empreendedora. A dificuldade para empreender é grande no nosso país, sobretudo quando a gente fala do empreendedorismo na pauta feminina. As mulheres têm mais dificuldade de obter crédito para os seus negócios, melhores condições de pagamento. As mulheres ainda são muito desacreditadas e é preciso que haja esse movimento forte dos CEMECs cada vez mais para que o CEMEC do Estado do Rio possa vir a se capilarizar nos seus 92 municípios e que nós possamos trazer essa facilidade da união, da troca dessas melhores práticas para que as mulheres possam se espelhar no sucesso de umas e isso as fortaleça para tocar em frente a sua ideia, o seu sonho e a sua liberdade financeira. Porque uma mulher só é verdadeiramente livre quando ela pode decidir o que vai fazer com o dinheiro do próprio trabalho. Exatamente. Mulher não depende de homem para nada. Para nada. Podem ser totalmente e devem ser totalmente independentes e sustentáveis. É o que a gente espera sempre. Agora vamos falar de feijoada do bem. Imagina, gente, amanhã aqui no Espaço Arp, lá no Poavre, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma ação beneficente super bacana, participar de uma ação beneficente super bacana do Rotary Club e, claro, degustar aquela feijoada. Vamos ver. Falando agora sobre a feijoada beneficente, converso com a coordenadora do projeto De Olho no Futuro, Márcia Carechiato. Márcia, obrigado pela sua participação. A TV Zoom agradece. Fala um pouquinho desse projeto, como que funciona a programação. Pois é. O projeto De Olho no Futuro é um projeto realizado pelo Rotary Club de Nova Fribur Há 21 anos. É um projeto de acuidade visual das crianças da rede, dos alunos da rede municipal de ensino, que a gente faz uma triagem inicial das escolas, detecta as crianças, os alunos que têm algum tipo de deficiência. A partir dali, a gente marca uma consulta gratuita no Centro Oftomológico de Nova Friburgo, o Dr. Alexandre Ribeiro que atende. Vão ser atendidos agora 120 alunos. E os alunos que necessitam de óculos são doados pelo Rotary Club Nova Friburgo. Então, o intuito da feijoada é justamente a gente arrecadar recursos para a aquisição desses óculos para esses alunos da rede municipal de ensino. Entendeu? Perfeito. Como você avalia a importância desse projeto? A importância desse projeto é essencial para a educação básica desses alunos. Porque a partir do momento que elas não estejam enxergando, a qualidade de ensino não existe. Ele não aprende. Então, a melhoria do aprendizado, a qualidade de vida desse aluno. Então, é um projeto que há 21 anos é realizado e que a gente tem esse retorno do resultado da melhoria do ensino dessas alunas. Perfeito. Durante a feijoada beneficente, vai ter alguma participação especial? Vai ter. A gente vai ter a participação especial aí das filhas de Bamba. Vão estar nos presenteando com uma apresentação acústica aqui na Poavre Gourmet. Perfeito. Para finalizar, faça um confite para o público que nos acompanha falando do dia e o horário dessa ação beneficente. Vem participar aqui conosco dessa feijoada beneficente. Aqui na Poavre Gourmet, aqui na Arp, no dia 25, domingo, às 12 horas. O ingresso custa R$ 80. Você pode adquirir através do nosso Pix. Vou pedir para vocês colocarem o Pix, se puderem. E vocês não estão participando só da feijoada. Vocês estão ajudando a adquirir um óculos para esses alunos da rede municipal de ensino. Vocês estão nos emparcerando nesse grande projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua participação. De volta aos estúdios do Zoom Notícias, é com você, Fernando. Quer uma dica boa? Olha só. Amanhã, às 11 horas da manhã, você vai lá no Amfiteatro do Suspiro. Vai curtir um showzaço da banda sinfônica Campesina Friburguense, que vocês vão ver daqui a pouquinho no próximo bloco. E depois você vai para a feijoada. Aí você fecha a sua manhã com chave de ouro. Beleza? É isso. E muito mais... Não, não é muito mais não, gente. Estou mentindo para vocês. É isso e a previsão do tempo no próximo bloco. Fica aí. É isso e a previsão do tempo no próximo bloco. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados. Mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando o novo capítulo da nossa vida bate a porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã. Gire a próxima chave. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. As pessoas acham que são quatro anos se preparando. Mas, na verdade, é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe. Que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. E quem sabe a do nosso país também. Timistas, para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Amanhã, a Banda Sinfônica Campesina Friburguense vai apresentar o projeto Ícones da MPB, com músicas de Tom Jobim, 11 horas da manhã, no Amfiteatro do Suspiro. Ó, gratuito. Todo mundo pode chegar lá e aproveitar esse showzaço, hein? Vamos ver. Pois é, e a gente está falando aí de um grande nome da música popular brasileira, Tom Jobim, que cá entre nós dispensa comentários, né? Eu tenho certeza que esse é um evento que todo mundo que está assistindo a gente aí vai fazer de tudo para não perder. E quem conversa aqui com a gente é o Carlos Magno, presidente aqui da Campesina em Nova Friburgo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Zoom Notícias. Por que escolher Tom Jobim? Olha, esse foi um projeto que está em curso com a gente aí, chamado Campesina e Ícolis da MPB. E o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes são dois nomes que a gente, como você mesmo falou, não tem, sem comentário, né? É apresentar e deixar o público curtir e é o delírio com esses belos artistas que nós tivemos aí no passado. E que são memoráveis, né? Fica para sempre aí no povo brasileiro. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que quem for no domingo próximo agora, às 11 horas da manhã, no anfiteatro, vai ficar emocionado. Porque nós preparamos com muito carinho todos os arranjos orquestrados pelo nosso maestro titular, Marcos Almeida, em homenagem ao nosso saudoso Tom Jobim. Falando então, Jobim, você citou aqui para a gente também Vinícius de Moraes, né? Lá para frente vai acontecer mais alguma coisa também para esse outro grande nome? Vai acontecer em novembro, no dia do feriado, dia 15 de novembro, Programação da República. A homenagem será a Vinícius de Moraes no mesmo local, o anfiteatro, às 11 horas da manhã. Por que 11 horas? É uma sexta-feira, o turista está passeando por ali, então ele vai aproveitar esse momento antes do almoço, vai curtir uma boa música, eu tenho certeza, e vai para casa ou vai almoçar na rua com aquele som na cabeça da campesina triborguense. Não tem problema, né? Está um pouquinho longe, mas quando chegar próximo a gente volta a falar sobre esse assunto, né? Falando agora sobre Tom Jobim novamente, quantas horas, quanto tempo, como que tem sido o preparo dos profissionais aqui para essa apresentação? O nosso ensaio geral acontece agora no próximo sábado, a partir das 18 horas. Tem início, hora de iniciar, mas hora para terminar não tem. O maestro vai deixar tudo prontinho, bonitinho, como manda o figurino, para a gente poder, no domingo, chegar cedo, passar som e aguardar o público chegar e na hora executar as músicas, que eu tenho certeza que quem estiver vai ter uma grande surpresa, muito bom. Tá certo, muito obrigada, Maguinho, pela participação aqui no Zoom Notícias com a gente. Lembrando, gente, o evento é totalmente gratuito, acontece neste domingo, dia 25 de agosto, às 11 horas da manhã, no Amfiteatro, no Suspiro, você não pode perder, eu tenho certeza. Voltamos aos estúdios do Zoom Notícias. Valeu, Natália, valeu, Maguinho, boa apresentação amanhã, às 11 horas, beleza? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esse domingão aqui em Nova Friburgo? Roda aí! E para quem gostou do calorzinho dos últimos dias, já pode começar a ficar triste, porque a frente fria está chegando aqui em Nova Friburgo. Além da queda de temperatura, teremos também ventos muito fortes, de fortes a moderados, que chegam até 70 km por hora, causando um certo aviso para quedas de árvores e outros acontecimentos. Tudo isso devido à frente fria, que se aproxima pela costa e vai chegando até a nossa cidade. Amanhã, ainda teremos um pouco do calorzinho, com máxima de 28 graus e mínima de 14. O sol, céu limpo, poucas nuvens e um tempo bastante abafado. Por isso, ainda trazemos o aviso de manter a saúde em dia, bebendo bastante água e sempre ligar para os bombeiros ou defesa civil em casos de queimadas perto da sua casa. Agora, no domingo, tudo isso muda. Teremos a máxima de 24 graus e mínima de 13. Mas, além disso, a chuva vai voltar. Teremos 30% de chance de chuva de aproximadamente 15 milímetros. Então, já vai caindo a temperatura a partir daí. Além disso, na segunda, é aí que a temperatura cai mesmo. Teremos máxima de 14 graus e mínima de 9. Aquele friozinho está voltando. E, com isso, as chances de chuva também aumentam. 50% de chance de chuva de até 20 milímetros. E, ao longo da semana, veremos ainda mais os resultados dessa frente fria. Aguenta, suporta, que dói menos, gente. Aproveitar para desejar um ótimo sábado para todo mundo. Bom domingo. E, na segunda-feira, a gente está de volta com uma edição novinha em folha. Se Deus quiser, só com boas notícias. Tchau, tchau. Valeu. E, na segunda-feira, a gente está de volta com uma edição novinha em folha.